O projeto já existe há 16 anos. Aqui no país, o Tecnovation Girls Brasil tem sido instrumento de transformação social desde 2018. O intuito do programa é encorajar meninas e empoderá-las nessa área de tecnologia que é tão inexplorada para esse universo feminino. O programa consiste na criação de iniciativas tecnológicas para impulsionar jovens de 8 a 18 anos na área da programação. Além da gente convidá-las para participar do programa, que é uma grande competição, elas trabalham nisso nacionalmente e globalmente pensando, elas também aprendem sobre temas como programação, ideação, edição de vídeos, plano de negócios. São várias temáticas que a gente acaba trabalhando no desenvolvimento desse programa. Aqui em Segipe, 29 meninas estão engajadas no projeto, divididas em 9 equipes de 5 escolas diferentes. A ideia do projeto é estimular o protagonismo feminino na área da tecnologia e, claro, transformar diversas vidas. Eu achava que seria muito mais difícil, eu fiquei com muito medo de não conseguir. E aí, com minhas amigas, com a ajuda delas, a gente está indo aos poucos e também com a ajuda dos nossos orientadores, também fica bem melhor para auxiliar no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa entregar. Essa é a primeira vez que as estudantes do Centro de Excelência João Costa vão participar do projeto. Uma oportunidade que as jovens não deixaram passar em branco e que tem se dedicado diariamente. É orgulho mesmo e nos deixa muito felizes. Primeiro por abrir as portas da escola para um programa que incentiva as meninas a estarem inseridas no mundo da tecnologia. Um campo que é considerado, até mesmo tabu, masculino. E ver que as meninas pensaram em um aplicativo que é um aplicativo de mudança social, de mudança de vidas. Além de que é um exercício de protagonismo, que elas estão desenvolvendo, envolvidas no projeto. Eu nunca tive uma oportunidade de fazer algo assim tão importante, tão interessante, né? Quando eu percebi que a gente tinha a chance de fazer um aplicativo, de mudar o meio onde a gente estava inserida, eu pensei, por que não a gente se juntar e fazer algo diferente? A gente sempre teve interesse nesse assunto, nessa parte do aplicativo, da ideia do aplicativo. Aí com a palestra que teve aqui, no Dia das Mulheres, isso impulsionou a gente. O grupo está desenvolvendo um aplicativo filantrópico que promete facilitar as diversas ONGs no Estado a encontrarem voluntários e também doadores. Uma iniciativa que conta com o apoio de monitores nessa jornada. Está sendo incrível, né? Porque é um projeto que eu e minhas amigas, que são as mais próximas só, que a gente se interessou e se sentiu influenciada para iniciar esse projeto. E a gente está conseguindo, né? Os projetos desenvolvidos no Brasil têm sido destaque mundial. O Brasil, ele é uma grande potência dentro do programa. A gente vem trazendo resultados positivos desde o nosso primeiro ano de atuação. Desde 2018, nós já tivemos prêmios como campeões da América Latina, campeões mundiais já mais de três vezes. Inclusive, no ano passado, a gente foi campeão de duas categorias. Então, o Brasil, ele tem esse destaque. E o nosso principal foco de atuação são meninas de escolas públicas. Ao longo de 12 semanas, as estudantes vão trabalhar na execução do projeto, que vai passar por uma série de avaliações. Além de promover soluções para problemas do cotidiano das jovens, o programa também desperta nelas o poder do empoderamento feminino e a certeza que elas podem ocupar locais e postos de trabalho que elas quiserem. E vamos influenciar muitas meninas que têm vergonha e medo de iniciar. Isso que a gente começou a iniciar, que a gente também tinha muita vergonha. Mas conseguimos. E vamos influenciar muitas outras do colégio. E vamos lá.